O CROCODILO MARINHO O cheiro e a agitação atraíram sua atenção. Sistemas de orientação travados no alvo. Encoberto pela água, ele aproxima-se sem ser visto. Como um submarino em águas inimigas, ele emerge discretamente. Enquanto os morcegos se reúnem, ele pode escolher seu alvo. Parte submarino, parte avião a jato, uma poderosa cauda de puro músculo pode lançá-lo dois metros no ar. Missão completa Estes são os maiores répteis predadores do mundo, chegando a pesar mais de uma tonelada. Seu design de primeira categoria precisou de poucas modificações em quase 250 milhões de anos. Na água, ele desaparece, deixando apenas um periscópio altamente sensível sobre a superfície. Olhos que enxergam dia e noite acompanham cada movimento seu. Ouvidos ocultos ficam atentos, enquanto as narinas, pouco expostas, completam a vigilância sobre o convés. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. Abaixo da superfície, este predador imóvel está alerta a movimentos, sentindo vibrações na água através da pele. Eles são conhecidos coletivamente como crocodilianos e atualmente há mais de 20 espécies. Jacarés são comuns nos Estados Unidos, enquanto seus primos caimãos encontram-se mais ao sul até a Argentina. Os crocodilos encontram-se bem mais espalhados das Américas à África, da Ásia Tropical ao Pacífico. De fato, o único jacaré fora da América é um primo distante na China. Os crocodilianos descendem de uma linhagem que se separou de outros répteis no início da evolução. Era uma linhagem que gerou não só os crocodilianos, mas também deu origem aos dinossauros e a primos ainda mais surpreendentes, os pássaros. Assim, embora tenha uma semelhança com lagartos, um crocodilo é mais proximamente ligado a um ganso. Mandíbulas poderosas são ferramentas de morder com uma força de várias toneladas. Mas com uma força de abertura muito pequena, elas podem ser mantidas fechadas com uma tira de borracha. O jacaré é uma perfeita máquina de esmagar. Seu focinho largo e arredondado é ideal para mastigar tartarugas ou caranguejos. Para a maioria dos crocodilos, no entanto, focinhos mais delgados e pontudos são mais adequados para uma dieta bem variada. De pequenos crustáceos a grandes guinus. No entanto, a diferença não é apenas no formato. Diferente dos jacarés, os crocodilos são adaptados para sobreviverem no mar. Glândulas na língua eliminam o excesso de sal, mantendo os fluidos corpóreos equilibrados. Os crocodilos podem nadar pela costa em busca de novos rios, mas alguns vão além. Crocodilos marinhos são verdadeiros nadadores olímpicos, por vezes fazendo jornadas épicas de centenas de quilômetros para alcançar remotas ilhas oceânicas. Nem crocodilo, nem jacaré. Uma estranha criatura descansa na margem do rio indiano. Um gavial. Com seu focinho feio e bulboso, o macho pode chegar a quase seis metros. Mas é inofensivo aos seres humanos. Mandíbulas alongadas com dentes afiados são armas letais na captura de peixes escorregadios. E um gavial come pouco mais que isso. Noventa dias enterrados na areia quente e os ovos de gavial geram uma família barulhenta. Curiosamente, o sexo dos crocodilos não depende de seus genes, mas da temperatura. Uma temperatura moderada durante a incubação dará origem a fêmeas. Os machos, digamos, gostam da coisa quente. Rio Luan, Guazambia. Os últimos 20 milhões de anos proporcionaram um cardápio bem variado para os crocodilos residentes. Nem sempre em porções manejáveis ou fáceis de se puxar da margem. Mesmo na água, pode ser difícil torná-los uma refeição. Estes são crocodilos do Nilo. E apesar do nome, são encontrados em diversos rios e pântanos da África tropical. É o final de outubro e a estação da seca está no auge. Animais sedentos não têm escolha e se arriscam à margem da água. A lama pegajosa pode transformar um rápido gole da água num ataque assustador. Num ataque direto, ele chega a 30 quilômetros por hora. Este escapou por muito pouco. A brisa da noite traz o odor de carne em decomposição e a promessa de um banquete. Eles podem parecer que a água não tem um banquete. Eles podem parecer vorazes, mas um crocodilo come em porções surpreendentemente pequenas. Seu estômago não é muito maior que a cabeça de um homem. Amanhece e os crocodilos têm uma única coisa em mente. Seus estômagos podem estar cheios, mas para digerir a comida, eles precisam ligar o forno. Como todos os répteis, eles só funcionam bem quando estão aquecidos. A comida literalmente apodreceria dentro de um crocodilo frio. Portanto, um banho de sol é a opção mais saudável. Enquanto um crocodilo relaxa, estruturas ocultas em suas costas trabalham coletando calor. Este é um jacaré descansando ao sol, como nossos olhos veem. Mas uma câmera sensível ao calor revela algo mais. Painéis solares embutidos espalhados pelas costas. Pontos elevados mostram-se mais quentes que o resto do corpo. Esses picos em miniatura retém o calor do sol. Cada um deles tem um disco ósseo envolto por minúsculas veias sanguíneas. O calor é absorvido através da pele e distribuído pela corrente sanguínea. A temperatura mais confortável para os crocodilianos é em torno de 32 graus centígrados. Acima disso, eles simplesmente vão para a sombra ou para a água. Alternando entre a água fria e a margem quente, eles podem controlar a temperatura do corpo variando em poucos graus. Chamá-los de animais de sangue frio é antiquado. Os crocodilianos, segundo sabemos, gostam de se manter aquecidos. E seu uso eficaz da energia solar lhes dá uma grande vantagem sobre outros animais. Chovou faça sol, pássaros e mamíferos aquecem seus corpos a partir de dentro, queimando combustível. É um passaporte para climas frios, mas eles precisam trabalhar muito para manter os fornos abastecidos. Proporcionalmente, um pássaro usa 20 vezes mais energia que um crocodilo e consome até 50 vezes mais comida. Para um crocodilo em repouso, a vida de um pássaro deve parecer um grande frenesia em busca de alimentos. Ao absorver o calor gratuito do sol, o crocodilo reduz sua necessidade de alimentos. Grandes crocodilos são capazes de sobreviver um ano apenas com a gordura armazenada. Eles eram ambientalmente amigáveis muito antes disso tornar-se moda. Não surpreende, portanto, que pareçam tão despreocupados. Eles fazem um jogo de espera que mataria o resto de nós. No entanto, não se enganem pelo ar casual. Crocodilos podem atacar com um poder enorme. Em terra, eles podem caminhar por quilômetros em busca de água, caso seu riacho seque. Aqui, eles andam mais com as quatro patas como um mamífero do que arrastando-se como répteis. Mas este movimento avançado não é de mamífero nem de réptil. É o único dos crocodilos. E é uma história com duas partes. A pele blindada de um crocodilo é um duro colete protetor, mas também exerce um surpreendente papel estrutural. Quando começamos a dissecar este animal, percebemos que era muito difícil remover este segmento de pele, porque todos os músculos que passam pelas costas estão diretamente ligados à parte inferior da coraça. Dá para ver melhor por baixo. Cada segmento de músculos corre em uma direção diferente. E, dessa forma, quando ele se contrai, envolve a coraça em torno da espinha dorsal. Mas essa coraça versátil é mais que apenas um suporte para os músculos. É o segredo do movimento. A gravidade nos puxa para baixo. Para evitar que entorte, um animal como uma vaca tem músculos que alinham a espinha dorsal. Mas nos crocodilos, os músculos agem de modo diferente. Se os músculos retezam, eles expandem. Mas, no caso dos crocodilos, eles ficam contidos numa espécie de tubo que é formado pela coraça e pela espinha dorsal. E esse sistema pode ser comparado a uma mangueira correndo ao longo do corpo que é enchida de água. E como uma mangueira que é acionada, todo o corpo é enrijecido pela pressão interna dos músculos retezados. Ei! Assim, os crocodilos têm um sistema de elevação único que explora a pressão hidráulica. E com o corpo erguido, eles podem fazer mais que apenas andar. E com o corpo, eles podem fazer mais que assim groupate. E o corpo, eles podem fazer mais que a pressão não bacana. Não vou fazer mais que a pressão ele se torne. Histórias à parte, nenhum crocodilo atual irá persegui-lo para jantar. Mas foi assim que os crocodilos começaram sua carreira evolucionária há mais de 200 milhões de anos. Pequenos protótipos da espécie com menos de um metro de comprimento de fato perseguiam suas presas. Designs posteriores incorporaram dedos curtos semelhantes a um casco. Esses vorazes crocodilos deviam ser predadores infernais. Mas o design vencedor tinha mandíbulas longas e era um caçador discreto que ficava parado espreitando junto à água. É uma fórmula que foi usada por várias formas diferentes. Como este enorme pirossauro, um caimão de 11 metros com uma grande narina em seu focinho. Mas havia um maior, um crocodilo do tamanho do tiranossauro Rex. Era um exterminador gigantesco, um matador de dinossauros. Habitando os pântanos do Mississipi, dinossúquios eram um puro predador de 7 toneladas. Mais 70 milhões de anos de evolução. Embora o elenco tenha mudado, o roteiro continua exatamente o mesmo. O biólogo de crocodilo Dr. Garhan Webb tem as cicatrizes para provar. Os crocodilos não se alimentam muito debaixo d'água. Eles não são animais que mergulham até o fundo, saem nadando e caçando. Eles são basicamente predadores que ficam na margem. Eles são feitos para se alimentarem com o que está perto da superfície. Especialmente estes, eles não ficam perseguindo peixes, recolhendo coisas. Eles cercam as coisas. Então, como os crocodilos atacam um homem? Os ataques aos humanos são ataques clássicos de um animal que está caçando, não apenas parado esperando. Entre um homem e um crocodilo, normalmente é uma coisa visual. Ou algo agitando a água com um som se propagando. Uma das primeiras coisas que o crocodilo faz quando ouve algo assim é se orientar. Eles viram a cabeça assim e ficam de frente para a pessoa que está na margem. Eles podem estar a 50 ou 100 metros de distância. Não é problema. Com os olhos para a frente, o crocodilo tem uma visão sobreposta de seu alvo, o que permite que calcule a distância com precisão. O crocodilo vai mergulhar, nadar por debaixo da água e surgir. Bang, bem na frente. Talvez a um metro de onde a pessoa está. Isso aconteceu comigo. É muito assustador, porque tudo o que vemos é uma enorme boca amarela com todos aqueles dentes. Uma coisa dessas abre a boca assim e vem na sua direção. E encarar esse tipo de coisa é uma experiência e tanto. Aqui não há marcas de dentes. Esta é uma cirurgia cardíaca. Para muitos, é um procedimento de alto risco. A última esperança. Mas alguns animais chamados primitivos estão prestes a nos ajudar. Se pelo menos pudéssemos aprender um pouco mais sobre seus incríveis corações. Doutor Sobeck, sala 5. Doutor Sobeck, sala 5. As artérias que alimentam nossos corações podem ficar obstruídas. Apenas um desvio pode nos salvar. Atualmente, os cientistas estudam o coração do crocodilo, porque ele é capaz de desviar suas próprias artérias. Reproduzindo esse efeito notável, poderíamos salvar mais corações humanos. Os crocodilianos, de fato, parecem ter os corações mais avançados do mundo. Eles foram um mistério zoológico por mais de um século, mas agora finalmente estamos começando a desvendar seus incríveis segredos. O coração de um crocodilo como o nosso é dividido no meio. Um lado bombeia o sangue para os pulmões, onde ele absorve oxigênio. O outro lado recebe o sangue oxigenado e o envia para o resto do corpo. Até aqui, tudo bem. A diferença ocorre quando o animal mergulha e não pode encher seus pulmões. Ajustando um conjunto único de válvulas, o coração desvia o sangue para longe dos pulmões, enviando-o para o cérebro e outros órgãos vitais. Bonito, mas é apenas a metade da história. O próprio sangue tem uma incrível capacidade de liberar oxigênio, muito maior que o sangue de outros animais que mergulham. Sob a água, o crocodilo também pode interromper o fornecimento de sangue para seus músculos, reduzir seus batimentos cardíacos para um ou dois por minuto e simplesmente esperar. Dessa forma, ele é capaz de ficar aqui por duas horas. Mas alguns segundos depois que ele respira, o coração volta a acelerar, restaurando o serviço normal para os pulmões e músculos. Segundo histórias dos primeiros exploradores europeus, os pântanos da Flórida estremeciam com o som de répteis gigantes. Um deles escreveu, a terra e as águas tremiam com seus sons e nuvens de vapor saíam de suas narinas dilatadas. Tais descrições soam fantasiosas para nossos ouvidos científicos modernos. Não poderíamos estar mais enganados. A maioria dos répteis não produzem muitos sons. Claro que todos conhecemos o silvo das cobras. Mas os crocodilianos têm o comportamento vocal mais complexo dentre todos os répteis. E os jacarés são os mais vocais de todos os crocodilianos. Mesmo dentro dos ovos, os filhotes trilham. Mas quando adultos, estes animais são muito vocais. Nos meses da primavera, na estação de acasalamento, os jacarés produzem rugidos profundos e o som de um indivíduo estimula os outros. É um comportamento contagioso. O biólogo de jacarés, Dr. Kent Vliet, está ouvindo uma conversa mais sutil do que parasse. Em pântanos densos, com baixa visibilidade, o som pode ser o melhor meio de comunicação. Mas esses tremores pré-históricos escondem mais que nossos ouvidos podem captar. Os crocodilianos são especialmente sintonizados em baixas frequências, sintonizados e ligados. Para uma fêmea amorosa, um ruído em si bemol é aparentemente irresistível. Mas como ela sabe que é um macho? Todos os jogos de acasalamento têm suas regras de conduta. E desvendá-las requer uma sofisticada forma de escuta. Ao estudarmos o comportamento desses animais em detalhes, notamos uma exibição visual imediatamente antes do som, que nós chamamos de dança da água. A água é agitada nas costas do animal. E agora sabemos que isso é causado por sons muito intensos, de baixa frequência, que vêm de dentro do corpo do animal, sons que estão abaixo da capacidade de audição do ser humano. Mas captados pelo hidrofone, esses sons se mostram como potentes explosões de energia. É um sinal produzido apenas pelo macho e tem um poderoso efeito. Muitas vezes eu vi fêmeas pararem de rugir e irem até os mar. Os machos colocarem o queixo sobre eles, fecharem os olhos, e dava para notar que elas sentiam essas vibrações infrassônicas entrarem em seu corpo. E isso estimula a fêmea para o acasalamento. Se alguma coisa excita as fêmeas, é esse som dos machos. E aí A CIDADE NO BRASIL Durante o acasalamento, quando estão muito próximos, os jagarés produzem um som muito sedutor e suave, quase como um gato ronronando. A CIDADE NO BRASIL Acho que ainda aprenderemos muito mais no futuro sobre a comunicação acústica entre crocodilianos. Eles parecem usar um grande repertório de sons. Há uma comunicação vocal complexa que ainda não entendemos. A CIDADE NO BRASIL Mas os crocodilos vivem num território denso, alagado, difícil de penetrar. Eles são elusivos e evitam o contato. E é claro, se você se aproximar, eles podem deixar suas marcas. Nos pântanos do norte da Austrália, as mordidas de crocodilos têm dois tamanhos. O crocodilo marinho e o de água doce. Em algum momento nos últimos milhões de anos, os crocodilos marinhos subiram os rios e geraram um primo menor de água doce, o novo garoto do bairro. Estação seca e os novatos concentraram-se nos pequenos açudes que restaram. Mandíbulas delgadas e dentes afiados são ferramentas clássicas do comedor de peixes, mas o braço de um homem não está completamente seguro. Mas comparado a um crocodilo marinho, ele é um mero bebê, registrando apenas um décimo do peso na balança. Os crocodilos não mastigam sua comida. Em vez disso, eles dão um banho ácido nela. Com o suco gástrico com ácido clorídico concentrado, é difícil encontrar alguma sobra. Parece que só tem pedras aqui. Para ajudar, a comida também passa por um moinho. Pedras são propositalmente engolidas e mantidas no estômago, tornando-se moedores eficientes. Para os crocodilos, não há lugar como lá. Solto com um transmissor a 30 quilômetros de seu local de origem, este animal logo encontrará o caminho de volta. Talvez por uma orientação magnética, como um pombo-correio. Talvez até navegando pelo sol. A maior dificuldade de um crocodilo é sobreviver ao primeiro ano. Sozinho, as chances são pequenas. Mas as mães são extremamente dedicadas e ajudam seus filhotes a terem uma chance. A partir do dia em que põe seus cerca de 50 ovos, a fêmea do crocodilo marinho guarda seu ninho dia e noite. Por dois meses, sua prole ficou incumbando em meio à vegetação em decomposição. Agora, o chamado dos minúsculos crocodilos espalha-se pelo ar. Instintivamente, ela vai para o ninho onde o som domina sua atenção. Ela responde abrindo o ninho. Seus movimentos estimulam os ovos a chocarem. E o próprio chamado dos filhotes estimulará os outros a emergirem, provocando uma fuga em massa. O couro crescente desperta seus instintos maternais. E usando suas poderosas mandíbulas com extrema delicadeza, ela leva seus filhotes para a água. Aqui o grupo ficará unido formando uma creche sob a vigilância da mãe. Eles se mantêm em contato com rugidos minúsculos. Ficarão mais seguros se permanecerem juntos. No entanto, filhotes e ninhos desprotegidos são alvos fáceis. Desta vez, o caçador é caçado. Lagartos andam pelas margens, caçando os recém-nascidos. Eles podem acabar com colônias inteiras em pouco tempo. Para sobreviver, os recém-nascidos devem se esconder rapidamente. Mas onde é seguro? Ataques aéreos de gaviões e águias são uma ameaça constante. O que é 1957? O que é roadmap? O que é longue? Quando cumprir.. Escapou por pouco, mas não acabou ainda. Para um recém-nascido, um simples peixe pode parecer um tubarão. No primeiro ano, nove em cada dez filhotes morrem. E o maior executor? Acreditem ou não, o inimigo é conhecido. Crocodilos adultos de ambas as espécies caçam impedosamente os filhotes de outras espécies. Quando os números se estabilizam, a taxa de sobrevivência é de menos de um por cento. É canibalismo em grande escala. Ainda assim, nos vastos pântanos do norte da Austrália, os crocodilos prosperam. Muito caçados até a década de 70, sua população diminuiu drasticamente. Mas, ironicamente, a escassez de adultos permitiu que novas gerações de crocodilos sobrevivessem e crescessem sem obstáculos. Eles são tenazes sobreviventes. Até os estudiosos ficam surpresos com sua capacidade de recuperação. Mas, com tantos crocodilos, o risco de ataques a humanos aumenta. Também temos muitos tubarões na Austrália, mas podemos nadar em uma região onde haja tubarões, sem problemas. Os crocodilos são diferentes. Se você quiser se suicidar, é só ir até o rio Adelaide, perto de Darwin, e nadar. A chance de você não sobreviver é de cem por cento. Não temos muitas mortes aqui, porque a maioria das pessoas conhece bem os crocodilos e não se arrisca. Mas não há dúvida que em alguns desses rios, você não sobreviveria se tentasse nadar neles. Jamais. Quando as pessoas não sobrevivem, viram manchetes e alimentam nossos piores pesadelos. Claro que é apenas um boneco colocado à beira da água. Mas podemos deixar de imaginar? Gente que já foi ferida me pergunta se podia ter feito alguma coisa se tivesse uma arma. A resposta é sim. Se tivessem uma arma que pudessem pegar e fazer... A resposta é sim.